Paz, meus queridos, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus O meu abraço a todos os irmãos do mundo inteiro, do globo Aos irmãos de Fortaleza, aos irmãos de Paraguai, aos irmãos de Brasil Aos irmãos de Brasília, aos irmãos da França Aos irmãos de United Kingdom, a todos os irmãos portugueses Que falam a nossa língua de Camões O meu abraço, a paz do Senhor, meus amados E uma bendição muito grande da parte de Jesus para que estarem lá em Espanha Glória a Jesus, a todos os irmãos que falam a nossa língua Sejam bem-vindos a este canal Vá deixando, meus amados irmãos, o seu gostei Quando você ouvir o seu compartilhamento Por favor, irmãos, eu preciso da vossa ajuda Se vocês não me ajudarem, eu não posso permanecer no ar Amém? Então, eu desde já agradeço a todos os irmãos que nos seguem Pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua compreensão, por tudo Muito obrigada a todas as irmãs também Vamos orar uns pelos outros e nos ajudar uns aos outros Amados, eu vou falar nesta tarde, neste dia, nesta manhã Conforme a hora que esse programa chega ao seu lar Sobre Satanás perante Deus no livro de Jó Ok? E também, pode Satanás subir hoje também lá nos céus? Vamos ver Vamos tirar essas perguntas Você pergunta, a Bíblia responde Amém? Mas vamos orar Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos Obrigada, Senhor, por tudo que tu tens feito, Pai Ó Deus, pelas tuas misericórdias, pelas tuas compaixões, Senhor Ó Deus, por este explicamento, Senhor, que tu nos deste, Senhor Da tua palavra, para dar aos teus filhos hoje, Senhor Ó Deus, vai de encontro a cada necessidade Senhor Jesus, vai visitando, Senhor Se seja enfermidade, falta de trabalho Ó Senhor Jesus, vai visitando, Senhor Ó Deus, cura, Senhor Jesus Faz algo da tua parte, meu Pai Em nome de Jesus, eu abençoo todos os meus amados ouvintes Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Amém? E amém, Senhor Jesus Amados, o assunto aqui é Satanás sobe perante ao Senhor No livro de Jó, ok? Nos céus Jó, capítulo 1, versículo 6 E num dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás entre eles As cenas, meus amados irmãos, mudaram As cenas mudaram aqui No céu Os irmãos observaram? Nós estamos vendo aqui Cenas no céu, ok? Olhem só Satanás se apresentou entre os filhos de Deus Isto perturba a muita gente Esse assunto E dizem Meu Deus, o que é isto? Como pode Satanás apresentar-se diante de Deus? E ali a Bíblia diz que ele começou Satanás começou a acusar os santos Lá nos céus E você pensa Você pode pensar Satanás não tem o direito de fazer mais isto Ok? Mas nós, irmãos, temos Uma indicação Nós não temos nenhuma indicação Ok? Nós, humanos Que fomos criados Só um pouco menor do que Deus Na imagem Semelhança de Deus Nós estamos bem perto de Deus, amados Deveríamos nos alegrar por isto Olhe no espelho E se veja Como a pessoa mais perto de Deus Aleluia Aqui neste planeta Então nós estamos aqui nesta posição Adão e Eva São Como é que diz? Nossos pais Físicos Muito perto de Deus Mas o que aconteceu foi Adão e Eva Negociaram com Satanás Adão estava lá em cima Perto de Deus Mas eles negociaram com Satanás E eles caíram Para o estado de Satanás Ok? E Satanás O que aconteceu com Satanás? Satanás ganhou Por que que Satanás ganhou? Ele ganhou De Adão E de Eva E agora Está acima Ok? O estado dele Foi para cima Ok? Um pouquinho perto do céu Como Satanás tem o direito De subir lá Perguntamos Deixa eu te explicar Antes de Adão E os anjos Serem criados No céu Os anjos foram criados Para permanecer Deus é Quando viu isso acontecer Deus disse Criarei outra qualidade De seres Para provar O meu ponto Aleluia E Jesus diz Que os anjos Estão diante de Deus Lá nos céus E de nós Para nos assistirem Aqui na terra Ok? Como ministros de Deus Porque eles são poderosos Na maravilhosa Na maravilhosa Sabedoria de Deus E nós somos Inferiores A eles Nós somos Inferiores A eles E Deus disse Vou criar Outra classe De seres viventes Por que? Porque nós não existíamos Ainda Ok? Nós fomos criados Essa classe De gente Chamada Humanos Então Eles Ele Deus Nos criou Então Aqui Em cima Está Deus Segundo Os anjos Terceiro Nós estamos aqui Ok? Nós estamos aqui? Sim Nós estamos aqui Agora Nós estamos No meio Amados Depois que Deus Nos criou Nós ficamos no meio Ok? Acima um pouquinho Dos anjos Por que? Porque os anjos Agora são chamados Serventes Dos seres Humanos Eles são serventes De Deus E serventes Nossos Ok? Eles servem a Deus E servem a nós Humanos Já pensou Amados irmãos O privilégio Que nós temos Humanos E servidos Por seres Espirituais De Deus Os anjos Que privilégio Você tem A Bíblia Nos diz Que A Bíblia Nos diz Agora Que Satanás Não só Readquiriu O status E direitos De Como anjo Ele foi Aqui Mesmo Amados irmãos Promovido Quando ele derrubou Adão e Eva Ele foi promovido Como governo Deste mundo Vejam só Foi promovido Como governo Deste mundo Ele agora Tem mais do que Teve antes E E E você Pergunta Mas como Em autoridade E em direito Irmãos Sabe por quê? Porque ele recebeu O direito Deste mundo A Bíblia diz Que o Deus Deste século Segou o entendimento Dos cristãos Para que não Chegasse o conhecimento Da verdade Então ele derrubou Adão e Eva Então lá em cima Estava Adão Agora ele derruba Adão para cá E ele passa Para o status De Adão Ok? Com essa autoridade Direita Então Adão Recebeu o direito De se apresentar Diante de Deus Quando ele Ele foi formado Por Deus Ele passou A ter o privilégio De andar com Deus Aqui na terra Nos momentos De dia Deus andava Com Adão Deus tem Tem o universo Meus amados irmãos Completo Para Deus andar Para Deus fazer Transformar as vidas E para fazer Muitas coisas E a Bíblia diz Que agora Para tudo o que Está acontecendo Tem Deus O direito Olhem Todas essas coisas Grandiosas Acontecendo agora Neste universo Veja bem Se você pode parar Essas coisas grandiosas Que estão acontecendo No universo Agora Você sabe o que? Neste momento Em que eu estou falando Com vocês Aleluia Agora mesmo Está chovendo Chovendo Diamantes Diamantes voando No ar Do poder de Deus Aleluia Diamantes Todos os lugares Sendo criados Por todas as partes No planeta Terra Deus Grandioso Ele é a essência Muito interessante Meus amados Ver isto Assim nós pudéssemos ver Ok? É sério Assim nós pudéssemos ver Deus tem muitas coisas Acontecendo agora Em volta do mundo Desse universo Os anjos poderosos de Deus Estão adorando a Deus no céu A Bíblia diz que Deus Parava Todo o dia E andava com Adão Na calma do dia Veja só Adão tinha este direito Adão tinha este privilégio Este acesso a Deus E Adão agora caiu Satanás ganhou Ok? Porque ele derrubou Adão E por isso que no livro de Jó Nos fala que Satanás aparece diante de Deus Ok? Satanás aparece diante de Deus Lá no céu Vejam bem irmãos Que é atribuimento de Satanás Ele apareceu lá no céu E teve acesso a Deus No céu Ele entrou no céu Sendo anjo caído Na idade passada Ele entrou lá no céu Agora você entende E realiza Que é quando Jesus veio Vejam bem irmãos Ele entrou Uma vez Mas agora Jesus veio como homem E derrotou o Satanás Aqui na carne E ele veio como homem Derrotou Ele disse Eu sou o filho de Deus Aleluia Aleluia E agora Deus nos dá E ele disse Eu agora te dou este direito A você E a mim Para entrarmos no santo do santo E falar com o nosso Senhor Jesus Cristo Ok? Jesus derrotou ele aqui Como homem Não como Deus Mas como homem E o tomou E expulsou Aleluia E expulsou Aleluia Dos céus De uma vez por todas Varreu Jesus varreu o céu Quando ele derramou o seu sangue Jesus varreu o céu Ele espalhou o seu sangue Ele subiu ao céu E espalhou o seu sangue Por todos Aleluia Os atros no céu E o diabo foi expulso De uma vez por toda Para a terra E agora ele está sendo aqui O governo deste mundo Por enquanto Por enquanto Então Satanás agora Ele não pode subir ao céu Ou ter acesso ao céu Ele não tem este nível De subir ao céu Ok? E eu digo para você Seja confortado Com essas palavras Porque ele te acusa Diante de Deus Mas não chegando Lá em cima dos céus Ele te acusa Aqui mesmo na terra Mas Jesus já veio Já esparriu o seu sangue E já nos deu esta vitória Louvado seja O nome santo do seu Jesus Cristo Você não se alegra com isso? Eu me alegro por isto Amados Seja confortado com essa palavra E Deus te abençoe E vá ao teu encontro hoje E saiba Que você tem anjos espirituais Seres espirituais Trabalhando ao seu favor Amém? Um beijo grande E um abraço Da parte do Senhor Jesus Cristo E até o próximo vídeo Assim se Deus quiser Em nome de Jesus Paz Paz Tchau